Obrigada, Vera Eu já estava aflita porque A distância fica mais difícil de perguntar E eu queria muito falar sobre a Fátima Toledo Também Eu vou aproveitar então a Carona nessa pergunta Para saber como funcionou a escalação Originalmente, Wagner Você teria pensado no Mano Brown Para fazer o Marighella E aí, pelo que eu andei lendo Cotina de show Foi difícil que ele se dedicasse Como talvez a Fátima E você precisasse naquele momento Queria que você contasse um pouco Como é que foi o trabalho que chegou a ser feito com o Mano Brown Para que ele vivesse o Marighella E como é que foi a escolha do seu Jorge E depois também como é que foi dirigir o seu Jorge Porque em uma das entrevistas Que você deu recentemente Você disse que ele é tão, tão intenso Que às vezes você sentia como se estivesse falando Com o seu filho adolescente Não, isso não era com o seu Jorge não Era com qualquer ator Atores são crianças Atores são crianças lindas Acho que você tem que dar muito amor Mas você também tem que ser duro com eles Quando precisa Eu escolhi Brown Porque, para mim, Brown é Marighella Brown simbolicamente Representa muito o que Marighella Era e é Eu tenho muita admiração pelo Mano Brown Mano Brown é um poeta também Mano Brown é muito parecido com Marighella Os dois são filhos de mulheres pretas Com homens brancos E eu também fico sempre querendo Chamar para trabalhar comigo Gente que eu quero ser amigo Quando eu quero ser amigo de alguém Eu chamo a pessoa para trabalhar comigo Então eu chamei o Brown E foi incrível E o Brown No começo ele estava meio reticente Ele não sabia Eu dizia Vai dar certo Eu te garanto que vai dar certo Você vai fazer, vai fazer bem Só que ele fazia muitos shows Era um mês dos Racionais Era um mês que o Racionais fez mais show Era um mês de outubro E eu precisava muito de um protagonista Que tivesse Eu, quando eu estou fazendo as minhas coisas Eu me entrego demais Sabe assim Eu tenho uma dedicação muito grande Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo Nunca Que dirá dois trabalhos Eu não consigo machigar chiclete e andar Eu só sei fazer uma coisa Ao mesmo tempo E essa divisão do Brown Dificultou muito Porque os shows terminavam tarde Ele chegava no ensaio já muito cansado No final Quando nós conversamos sobre ele sair Eu senti que a sensação que ele teve Foi de alívio Porque estava puxado para ele Mas ele continua um parceiro muito forte E como foi chegar no seu Jorge? É, e o Brown continua um parceiro do filme A música dele está no filme E é um parceiro Ele já viu? Ele viu Ele já viu Ele viu uma cabine lá E a Marina perguntou como foi daí E o Jorge E o Jorge é assim Seu Jorge é a pessoa mais talentosa Que eu conheço na minha vida pessoalmente Eu fui jantar na casa do seu Jorge Antes de ontem Seu Jorge fez uma comida inacreditável Ele cozinhou uma comida incrível Aí depois, não satisfeito Ele trouxe uma sobremesa Que ele mesmo fez E era uma delícia Seu Jorge faz tricô Faz crochê É uma loucura Eu nunca vi uma pessoa Tão abençoada Com o talento Quanto o seu Jorge E a performance que ele entregou No Marighella É muito potente O seu Jorge ganhou prêmio na Índia Ganhou prêmio na Itália Não há lugar Por onde o filme passa Em que o trabalho do seu Jorge Não seja reverenciado No Marighella